Música Vai conduzindo, ele olhou pro Roger, tocou, Roger! Que giro! Faz o cruzamento, Felipe Ferreira, a sobra do Ferru, James! Dependente Jefferson! Que defesaça do Jefferson! O Cajá de primeiro, tapa pra Wesley na grande área, pé esquerdo, chute cruzado, respalmou o goleiro do Wesley! Rodolfo, ganhou de três, fez o passe, Zé Roberto, ele bate pro gol! Defendeu Jefferson! Camilo com Marquinhos, o Cajá tá jogando, Roger Cajá bateu! Defendeu Jefferson Paulino! Maílton, a primeira ele acertou na barreira, vem Maílton, pé direito, defendeu Jefferson! Paulinho, mata no peito, faz o passe pro Fernandes, linda bola! Pro Rodolfo, sai do gol Jefferson! Vai pra bola o Capixaba, perna esquerda suspendeu na área, tira de soco o Jefferson Paulino! No! Um éxito! Vamos lá! Vamos lá! Flávio, Felipe, limpa a marcação, a pancada defendeu Jefferson! Alisson Farias, o CRB tenta ainda, Alisson, Jefferson! Marcelo, pediu o bom do Talisson, o Batatinho, Marcelo bateu para o gol, Jefferson pegou! Prata com a perna esquerda, ele levanta, tira Ricardinho, a sobra do esporte, esse gol para o Hernani! Defende Jefferson! A bola mais atrás do Chorou, do Chorou para o Batatinha, lá para o Indio, o Indio chegou, defendeu Jefferson! A bola mais atrás do Chorou! 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 Segundo ARD hotéis do Chorou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.